Em 1968, eu tinha 8 anos de idade, o primeiro jogo que eu vim aqui no Curaquinho, lá atrás daquilo que eu ia bancar, lá tinha uma área de madeira, tinha uma árvore lá, não tinha de apresentar ingresso, eu peguei tremendo uma árvore e futei para pular no muro, daí veio um brigadinho de cavalo, me deu uma espadada na bunda e eu caí vendendo o estádio para ir ao jogo embaixo da esquivancada escondido. Eu me acordo 6 horas, tomo banho, me ajeito, me pinto, boto de guardamento, pego o rádio e vim para cá, medido aqui, quando o jogo é as 4 horas, medido aqui, quando o jogo é as 7 horas, 5 horas estou aqui já. E aqui o time é tudo vermelho, é o Inter, Santa Maria, tudo vermelho, cabelo, as unhas, tudo vermelho, meia, tênis, batom, tudo, tudo vermelho. Vai ser 2 a 0, 5 em Santa Maria, quando o Chiquinho já já, quando eu falto o Chiquinho, quando já já. E aí tu vai comemorar. Ó, vou gritar, já já, vamos já já na série A, A, 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 A.